Tia Cris, olha como é lindo esse futebol de atraso! Eu amei vir assistir a Cris em uma pessoa! Ai, Tia Cris, é tão lindo! Lindo mesmo! Nossa, olha que legal! Olha, Tia Cris, pegou essa piscina? Tem um peixe topando o lapa pela boca, Tia Cris! É mesmo, olha que legal! Você quer nadar nessa piscina, Masha? Eu quero, eu quero, eu quero! Então vai lá, dá um pulão! Dá! Senhor, você vai nadar comigo! Lobo, moço! Lobo! Lobo! Clique para assistir mais um vídeo legal! E na bolinha para se inscrever no canal! Tchau!